Bom, estarrasinhas, eu acabei de chegar no shopping e como amanhã é dia dos pais, domingo, hoje é sábado Eu fui lá no shopping e comprei o presente do dia dos pais pra ele Que eu tô muito ansiosa pra dar, só que eu vou dar no final do vídeo, senão ele não vai conseguir fazer o resto Porque ele, como certeza, não vai chorar Então, ele chora quando a gente dá uma bermuda pra ele, imagina um celular Então, a gente, eu já embrulhei ele e aguardem aí no vídeo como vai ser a super surpresa Sorrida Isso, muito bem Que bonito Que bonitão Ai, acho que tá bom, né? Ah, ô mãe Isso é tudo por erro de gravação Quem não sabe a gente tá um tripé levanta a mão E aí, pai? Tá falando com ele, pai? Faz trabalho Olha o trabalho dele, gente Que lindo esse trabalho, faz de novo Mãe, olha o trabalho dele Olá, estardinhas Hoje eu vim aqui com meu pai E hoje a gente veio aqui fazer um desafio Que é em homenagem ao Dia dos Pais O desafio é do torta na cara, só que vai ser com perguntas, não com falha em qualquer coisa Eu fiz esse desafio no início do canal com meu pai, pai, você lembra? Não Não Ok, vamos lá A produção separou... Quantas perguntas? 12 12 perguntas e a gente vai ter que responder certo Se responder errado é tortada Não, eu não É só você que vai levar Então, se você quer assistir Vamos lá? Bom, antes de começar, também deixando o seu like Se você gosta desse tipo de vídeo E assistindo lá, se vocês ainda não são inscritos Então, bora lá pro vídeo Vai, primeira pergunta pra quem, produção? Pra o que? Coloca a mão no ouvido Para de roubar, tem que colocar no ouvido Coloca no ouvido Não entendi Eu vou fazer a pergunta e vou colocar as opções Aí vocês batem a mão na mesa quem souber e respondem E quem erra vai levar com a tortada Se bater e não souber e errar vai ter que levar com a tortada Tá Pai, coloca a mão no ouvido, pai, para de roubar É no ouvido Primeira pergunta Quantos anos tem um século? 100, 50, 1000 ou 1500? Foi junto Eu Não foi não, foi junto Foi eu? Vai 100 Ai, não, não, acabou Ele é muito mal, amor Tira do olho assim com o dedo Não adiantou em nada Faça uma pergunta Vem falar que o ano também Fria, filha Misericórdia Segunda pergunta Coletivo de cães Eu falei primeiro É matilha Pode colocar nele? Pode É assim? Ai, meu cabelo Você vai ver só E eu te faço cabelo Tá bom? Tadinho, gente Terceira pergunta Filha Um, dois Qual é a maior floresta do planeta? Negra Shield World Tijuca Ou Amazônica? Eu falei primeiro Amazônica Ele não aceita perder Então vai Tortada nele Tá, vamos lá Tadinho, eu tenho dor Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor Tence pra pena Não, não Isso vale? Agora isso vai mudar Porque eu não tenho uma possibilidade Eu não falei Porque eu não tenho uma possibilidade Cada hora é um Manu Qual é o naipe do baralho Que tem o desenho O que é naipe? É o símbolo do baralho Que tem o desenho de coração Ouro, paus, copas ou espadas Nenhuma ideia Qual é, Dé? Eu sei Fala Fala, amor Copas Corta nela, Dé Não vale Mas Você errou e ele é o desenho Mas o que é copas? A paradinha 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 Ele não sabe brincar, gente Eu tenho um tiro ali Tira do olho, filho Não estou conseguindo tirar Tira um pouquinho Agora eu não vou ter dó Ok Eu já botei já, pô? Ah, tá Passa, por favor Miseria, liga pra mim Muito pra você Ele também tem pouquinho Pergunta pro papai agora Agora eu quero ver Quinta pergunta Qual é o nome do santo Que só acreditou vendo? Santo Antônio São Judas Tadeu São Pedro Ou São Tomé Santo Antônio São Tomé Não, não vou ter carinho não Baixa Baixa mal Ele acertou Não, mas olha só Maldade É sério Eu sou sua filhinha É dia dos pais Pai, amanhã A única coisa que ele não tem dó No baralho Às vezes eu fico Ai, Té, tadinha Deixa ela ganhar Ele não deixa Que baralho? Eu ganho sempre Pode perder ele, mãe Pode perder ele A próxima pergunta é pra filha Qual casal foi expulso do paraíso? Que? Qual casal que foi expulso do paraíso? Que paraíso? Paraíso Na segunda bíblia Sansão e Davila José e Maria Sara e Abraão Ou Adão e Eva? Adão e Eva Vou dispensar Quem puçou o olho, filha? Não vai ajudar não Esse chantileiro é muito cremoso Como é? Dé, como é conhecido o jogador Edmundo? Tigrão, gatinho, animal ou cobra? Animal ou cobra? Animal ou cobra? A camisa dele, filha, ele é vascaído, né? Ele é do Vasco? É do Vasco? É do Vasco É de Mundo O que é de Mundo? Quem é de Mundo? O jogador do Vasco é... Meu Deus do céu Eu tô muito triste Quanto quiser, tá? Não! Cadê? Não, não, sai, sai Ele não tem dó Quando eu ver é fácil de lavar Mas quando eu morro pra cama pra sair A Milena é mais boazinha Seu pai, eu sabia que você ia brincadeira Ele ia ser assim Seu pai, ele não tem dó Não dá mesmo Como é que abre o olho? Não dá mesmo Não dá mesmo Não dá mesmo Vai, filhota Vai, filhota Deixa eu ver ele pra ele ver Ah! Ah! Il te... Ah! Mostra, Manu! Mostra o que ele colocou Olha o que ele fez pra mim Que esse daqui é o que eu vou te colocar nele Olha o do meu Não? Pode dar Vamos lá Oitava pergunta Quem foi o criador da boneca Emília? Maurício do Su... Maurício do Su... Hum? Não tem Papai! Ninguém é de ferro Chora não paga imposto E nem faz mal pra saúde Vou no fundo do poço Bebo-de-bo-de-bo-de-bo-de- Mas uma coisa certa... Eu não tô em pó Tira do variz Tadinha Faltam duas perguntas, gente É agora... Vejo quem, Manu? Papai? A minha Que animal é o pateta? Um beijo de amigo Eu nem sei É um cavalo Um burro Um cachorro Ou uma raposa? Nem eu sei O pateta, pai Fala Quem é o pateta? Quem é o pateta? Quem é o pateta? Que animal é o pateta? Ih, calado Carvalho Cavalo Burro Cachorro Ou raposa? Cavalo Burro Cachorro Ou raposa? Pateta Pateta Quem é? Burro Cachorro Ou raposa? Burro Cachorro A gente vai errar A gente vai botar onde colocar tudo Vai 5 4 3 Raposa 1 Errou Cachorro É cachorro É tesourinhos enormes Ai, calma aí São as coisas que eu vou levar a minha mão Última pergunta Segundo ditado Não adianta chorar Pontinho, pontinho Folhas caídas Doce queimado Leite derramado Ou pão velho Como eu não entendi Não adianta Segundo ditado Não adianta chorar Manuela Não adianta chorar Folhas caídas Doce queimado Leite derramado Ou pão velho Não tem sentido Leite derramado? Eu sou boadinha Eu sou boazinha Não, sai, 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 sai Calma aí, calma aí Isso não vale Isso não vale Te ensinei certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira onda Porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho Gente, a gente vai cantar e já volta Ah, seu presente Só me muda Abre Desculpa Tem até visto que você veio desculpa e Manoel É, vai dar o presente no meio do vídeo Boa? Não olha Pega a mão ali dentro Não olha Puxa Puxa É só bem sonhar Puxa Puxa É seu Olha Puxa Olha Puxa 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 Ai meu Deus Puxa 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 Ele nunca teve o celular assim Tadinho, tadinho, tá te olhando Não, filho, ele nunca teve o celular porque ele não gosta É, porque ele não sabe mexer Não tinha paciência e agora ele resolveu não ter Olha como ele mexia, gente, no celular da minha mãe Cadê o zápio? Cadê o zápio? Ei Não chora É só um celularzinho Para, pai, o que você tá sentindo? Gente, ele saiu do vídeo e começou a chorar Ele não tá se aguentando Ele é muito emotivo Não consegue nem falar Ele é o Plus, rapaz, é o Plus É o melhor, né? É a mais moderna que tem É o quê? É o Plus? Deixa eu ver qual é É o Plus É um G5 Plus, ó, na caixinha Moto G5 Plus Eu iria comprar um Samsung A câmera é muito boa É porque o papai tá acostumado com o Motorola Mostra o celular antigo do papai, não é não Ele nunca teve um assim Que ele não sabe mexer Olha qual era o celular dele, gente Era um rádio É o primeiro celular dele Ele tinha que mexer aqui Pra poder ele funcionar Tadinho Se você tiver que mexer aqui Ah Só não dá pra mexer Tudo bom Ai, não me morde não Ai, não me morde Encerra o vídeo Com o paizinho, vai Então, a gente tá rodando Mas antes foi o desafio Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal 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 Beijinhos para o nosso canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Dá tchau, pai Tchau Tadinha Tadinha Só não me morde não Por favor Tchau